Qual a diferença entre ciência de dados e estatística baseada em dados? Olha só, quando a gente está falando da ciência de dados, a gente está falando, geralmente, e aqui não está escrito na pedra, é como o Eduardo tem aprendido e desenvolvido nos últimos 16 anos de mercado. Como que eu vejo? Existem os problemas, e aqui é o grifo maior, problemas das empresas. Problemas de segurança, como você viu, problema de finanças, problema de saúde, existem N problemas, tá bom? Então, o business, ele é peça fundamental da ciência de dados, ok? O cientista de dados é o cara que está preocupado em resolver essa parada. Agora, Eduardo, a estatística baseada em dados, ela está preocupada ali na resolução desse problema? Sim, também está preocupada, né? Ela está utilizando também a matemática para fazer ali a sua inferência, para fazer ali a sua estimativa de alguma coisa, beleza? Agora, quando a gente fala da ciência de dados, a gente já está conversando com a outra bolinha, que é a bolinha da computação. Saca, Marcião? E a computação, ela traz para a gente algumas coisas muito importantes, tais como a programação, né? E a programação, quando a gente fala, é a programação que, às vezes, ela é a programação bruta mesmo, como um Python da vida, né? Quando a gente está olhando para a estatística, né? Hoje, hoje a gente utiliza o Python, se eu estou querendo só fazer a estatística, né? Mas quando você olha para o mercado, principalmente o acadêmico, o acadêmico não olha para o Python, o acadêmico ainda está falando com o R, ainda está olhando para o SAS, né? Ainda está olhando para o E-Views, ainda está olhando para o MATLAB, saca? Então, assim, o estatístico, ele não está olhando para uma programação mais raiz. O cientista de dados, ele já tem o pezinho na computação. Por quê? Porque ele sabe que o trabalho dele vai além de simplesmente olhar as inferências e construir algum modelo específico. Ele precisa servir aquela parada. Nós estamos na era onde, cara, eu preciso aprender de ponta a ponta para resolver esse problema. E como que eu faço isso? Eu preciso me unir ao business. Lembra da soft skill? Ser curioso, questionador, você vai estar lá dentro com o business. Só que você é o cara que também vai desenvolver, vai utilizar o ferramental da computação para também usar a matemática e o conjunto de todas essas três áreas é que faz a ciência de dados. A estatística, ela está preocupada com o problema? Ela também está preocupada com o problema. Mas ela não está tão preocupada assim com a computação. Saca? Tipo, você não fala para um estatístico assim, ó, cara, a gente vai utilizar aqui GPU? Ou, cara, a gente vai precisar aqui fazer um processamento paralelo? Por quê? Porque a gente está falando de stream, stream de dados é big data. Cara, não. Gente, é claro que tudo depende também, tá? Marcião, é claro, tem estatística baseada em dados e estatística baseada em dados. Mas, no geralzão, no mercado, quando a gente fala dessa parte mais computacional da parada, a gente vê que a gente está ali englobando uma ciência de dados e não simplesmente uma estatística baseada em dados. O cientista de dados, ele é o cara que, sim, quando a gente olha para as empresas hoje, ele está ali fazendo um trabalho também de e de encontro ao dado bruto. Beleza? Quando a gente olha na grande maioria das empresas, principalmente quando a gente vê pequenas e médias empresas, a gente está indo de encontro ao dado bruto. Para quê? Para jogar ele aqui para dentro, dentro do banco de dados aqui, para fazer ali o que a gente mais, que é o coração da aplicação da ciência de dados, que é criar máquinas preditivas, com machine learning, com deep learning. Beleza? Então, ó, o cientista de dados é o cara que vai fazer essa parada. Agora, o engenheiro de dados, sabe o que ele faz, né? O engenheiro de dados é o cara que ele está numa empresa, e, é claro, eu vou falar do cara que está no dia a dia, no campo de batalha. É o cara que está na empresa e ele está preocupado com... Beleza, Eduardo, nós temos aqui dados não estruturados para a gente criar aqui uma aplicação. Beleza? Então, a gente vai precisar de um banco de dados não relacional para otimizar essas informações aqui para a galera que vai fazer o trabalho de data science. Ah, Eduardo, a gente vai entrar em contato com o Hadoop. Por quê? Porque o Hadoop é ali, digamos, o banco de dados ali do Big Data. Beleza? Então, cara, sim, eu vou precisar utilizar algumas ferramentas, Scoop, vou precisar utilizar outros... O Apache Spark. O engenheiro de dados, Tiagão, ele está preocupado é com essa parada. É de estruturar os dados, é de organizar os dados de forma que ele possa ser consumido por um cientista de dados ou por um analista de dados. Enfim, é o cara que está ali mais em contato com o dado bruto. Beleza? Agora, isso é realidade de todas as empresas? Não, velho. Isso não é realidade de todas as empresas. Muito pelo contrário. Nem todas as empresas podem ter os dois cargos ao mesmo tempo. O cientista e o engenheiro de dados. Então, o que acontece na grande maioria? O engenheiro de dados não é o cara que sabe machine learning. E o que é importante hoje na era da IA? É fazer predições. Então, é exatamente aqui que está o seu poder. Você está aqui aprendendo a fazer esse primeiro pilar da conexão? Sabe por quê? Porque se a empresa não tiver um engenheiro de dados, você vai pegar esse lugar e essa parada para você fazer. Tá? Tchau. 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 Tchau.